Criar expectativas irreais em cima de alguma coisa é muito perigoso, mas criar expectativa de não criar expectativa pode ser ainda mais perigoso. Então, para a amamentação de gêmeos, o que eu te sugiro é, crie expectativas reais. Saiba que vai ser legal você se planejar, vai ser legal você ter uma rede de apoio bem bacana, vai ser legal você se informar a respeito de como que você pode amamentar os seus gêmeos, mas não crie expectativa de que eles vão nascer e que eles vão funcionar igual e que daí você vai dormir oito horas por dia. Não cria essa expectativa assim logo de cara, tá? Vai vivendo um dia de cada vez, assim. Então, assim, não é zero expectativa, tá? Não é expectativa de não criar expectativa, mas também não é expectativa de ter aquele cenário perfeito no seu pós-parto. Vai vivendo um dia de cada vez e vai se adaptando, tá? No seu pós-parto e considera essas possibilidades já durante a gestação.